Vem brincar com a gente, vem viver diferente Uma nova canção, vamos te ensinar Pra vencer desafios, encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer ser de Deus, então vem pra cá Vamos lá, a hora é agora Vamos lutar, sem desanimar Juntos chegar ao nosso lugar Eu tava mexendo lá nas minhas coisas E eu achei essas pecinhas que eu amava brincar quando eu era criança Sabia que o meu irmão uma vez ganhou um monte dessas pecinhas E até deixou eu brincar com ele? Nossa, é muito legal, porque você nem vê o tempo passando Eu gosto muito Sim, e olha o tanto de tempo que a gente já tá aqui jogando Viu? Eu não tô te falando A gente esquece até que tem hora É, mas eu acho que eu preciso ir Tá muito legal a nossa brincadeira Mas é porque eu tenho que dormir cedo Porque eu tô andando muito cansada Nossa, Julia, mas você tem conseguido dormir direito? Aninha, na hora de acordar Eu, assim, eu acordo Mas dá vontade de dormir, dormir, dormir mais um pouquinho Nossa, mas que hora você vai dormir? Você fica até tarde vendo TV ou mexendo no celular? Pior que não, eu tô dormindo cedo, mas eu não consigo descansar Hum, eu acho que eu posso te ajudar Sério? Mas como você pode me ajudar? Eu vou contar pra você uma coisa que acontecia comigo Ai, nossa, meu dia foi tão cansativo Hoje, eu acordei, fui pra escola Ai, eu voltei, almocei Ajudei minha mãe em casa Fui pra aula de música Voltei assistir um pouco de TV E agora eu vou descansar, né? Uh, amanhã eu vou estar bem disposta E no dia seguinte, você acordava com toda disposição? Pior que não Por quê? O meu sono era muito agitado Parecia que tinha alguma coisa mexendo comigo Essa menina quer descansar Mas eu não vou deixar Será que ela vai ficar agitadinha? Eu vou cantar pra ela Musiquinha de me dar Tá querendo descansar Eu vou agitar mais um pouquinho Coitadinha dessa menina Será que ela não tá sentindo calor? Ai, que calor, não Eu vou tirar Vou ler só do pé dela Aí, ela vai refrescar Cadê o pézinho? Pézinho Ela vai ficar toda agitada Tá quase amanhecendo Essa menina aí, ó Teve a noite toda agitada Duvido se ela descansou um pouquinho É hora da distração Descansar um pouco Vou pra minha casa Dormir Ai, ai, que soninho Com essa distração, quem pode dormir? Mas como você resolveu essa situação? Foi assim A minha mãe percebeu que eu tava ficando com sono o dia todo E ela veio conversar comigo Aí eu me abri Nossas mães sempre nos ajudam, né? Mas continua contando O que aconteceu? Ela me perguntou se eu tava rezando antes de dormir Você estava rezando? Então, eu vou ser bem sincera com você Eu andava me esquecendo de rezar antes de dormir Nossa, pior que eu também me esqueço de rezar todas as noites Então, Júlia Depois que eu comecei a rezar A minha vida mudou completamente Sabe, eu sinto como se tivesse um anjo me guardando durante a noite Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Hoje eu tive um dia tão corrido Eu acordei Tomei banho Tomei meu café Fui pra escola Voltei Almocei Fui pra aula de música Voltei pra casa de novo Vi um pouco de TV Ajudei minha mãe Foi um dia bem cansativo Obrigada pelo meu dia Agora de noite, manda um anjo pra me proteger, por favor Obrigada, Jesus Amém Ah, 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 distração Aqui não Fora Jesus, agora eu vou dormir Chama um anjo pra cuidar de mim Porque eu preciso muito descansar Te amo Amém La, 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 la 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 Oi, Júlia. Oi, Aninha. Como você está? Estou muito bem. Melhor, estou ótima. Fico contente. Você conseguiu dormir? Sim, você me ajudou muito ensinando a eu rezar. Eu sinto que tem um anjo perto de mim. Muito bem, as meninas descobriram o valor da oração. E todas as vezes que elas pedirem a ajuda do anjo da guarda, nós, os anjos, estaremos do lado delas. Que alegria. Que bom que elas descobriram. Esther e Sabá estão em um jardim próximo ao palácio descansando. Nossa, esse lugar é lindo demais. Quantas flores. Que cheirinho bom. É verdade, Esther. Olha, olha, como o vento está forte. Vamos soltar pipa? Mas eu não sei nada sobre pipas. Não precisa se preocupar. Eu te ajudo. E depois podemos pedir ajuda aos meninos. Vai ser demais nossa brincadeira. Davi e Daniel já estão brincando há um bom tempo. E nem imaginam que terão uma grande surpresa. Oi, meninas. É, vocês por aqui. Não sabia que meninos gostavam de pinar pipas também. É uma das brincadeiras que eu mais gosto. Eu não posso dizer o mesmo. Nem tenho pipa. Que pipa maneira, Sabá. Gostei do estilo. Obrigada, Davi. Vamos ver qual pipa voa mais alto? Você está pronta? Eu te empresto a mim, Esther. Estou nessa. Se fosse uma competição, tenho certeza que eu seria o vencedor. Olha, a minha pipa está mais alta de todas. E a minha? Que divertido. Olha, Sabá está subindo. É, quer dizer, descendo. Já sei o que está acontecendo. Deve estar faltando velocidade. Um minuto. Meu super skate vai trazer a solução. Sobe aqui, Esther. Depois dessa grande ideia, a brincadeira ficou mais divertida. Que demais! Agora ela está subindo de verdade. Valeu, Davi. Quem ajuda amigo é... Com Jesus não abuso na direção Com ele eu não ando na contramão Ele é meu condutor Meu caminho é tão seguro Com ele eu viajo em boa companhia Quando vejo o pecado Logo, logo, piso no freio Chamo, vem, Santo Espírito de Deus Ele é meu condutor Meu caminho é tão seguro Com ele eu viajo em boa companhia E você tem experiência Amo, 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 amou pecado Amo, amo, ame! Com Jesus não abuso na direção Com Ele eu não ando na contramão Ele é meu condutor, meu caminho é tão seguro Com Ele eu viajo em boa companhia Quando vejo o pecado, logo piso no freio Chamo em Santo Espírito de Deus Ele é meu condutor, meu caminho é tão seguro Com Ele eu viajo em boa companhia Fum, 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 fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum Galera do céu, imaginem vocês Um enorme homem, um gigante Estava zombando do povo de Deus Ninguém tinha coragem de lutar contra ele Mas Davi, que ainda era um pastor, disse Eu vou lutar contra este gigante E o gigante riu quando viu Davi Não tem coisinha pequena Vai querer me acertar? Onde já se viu? Olha galera do céu Tudo isso porque Davi era um pastorzinho Não tinha nem espada, não tinha escudo, não tinha nada Ele só tinha sua funda de pastor Davi escolheu uma pedra e atirou Aí galera do céu, a pedra que Davi jogou Deu na testa do gigante Golias Aí o gigante tombou Puff no céu E aí ele caiu, galera do céu Mortinho da Silva Puff É, porque Deus deu a vitória a Davi E galera do céu, o que a gente aprende com isso? Que o papai do céu sempre cumpre as suas promessas E sempre, sempre, ele está do lado daqueles que o servem, hein? Janjão, Deus fala e cumpre o que diz O que eu aprendi com essa história? Que com Deus venço todas as dificuldades O que vou desenhar? Vou desenhar o gigante Golias Qual é minha oração? Jesus, eu confio em seu amor Amém! Tchau! 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 Tchau Tchau Tchau! Cuti cuti cuti, tchá, 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 tchá Cuti cuti cuti, tchá, tchá Aoê, aoê Levanto as mãos para louvar Bato palmas para exaltar Amo a Deus de coração A Ele a glória e a adoração Tchau, 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 tchau Pois na hora triste ele vem me socorrer Do amor de Deus É ele quem revela os profundos e secretos mistérios Quem conhece o que está mergulhado nas trevas Junto ao qual habita a luz Daniel capítulo 2, versículo 22 Deus traz a luz, revelou todas as coisas Mas tem certos mistérios que ele só vai revelar no céu Enquanto isso, ele nos ajuda com a sua graça A confiar cada dia que ele cuida de tudo Oi, oi Rafael Oi Hoje eu vou contar a história de um homem de fé Um profeta que orou, orou, orou E Deus ouviu sua oração Já foi com você, já aconteceu com você alguma coisa assim? Que você orou e Deus ouviu sua oração? Uhum Já? Já E o que é preciso para que Deus ouça a nossa oração? Ter fé Ter fé E o profeta da história de hoje teve muita fé O profeta Daniel Então vamos lá Eu vou desenhar o profeta Daniel E você vai desenhar São Miguel Arcanjo Combinado? Vamos Então vamos lá Não temas Na palavra de Deus Tem a história do encontro do profeta Daniel com São Miguel Foi assim O profeta Daniel estava muito preocupado Porque tinha um rei malvado com o seu exército Que queria invadir o país onde Daniel e o povo de Deus viviam Essa não Então Daniel orou, orou Fez penitência Implorou ao Senhor Oh meu Deus Não deixe o rei da Pérsia invadir a nossa terra Foi então que Daniel Tinha o rei da Pérsia e o rei da Pérsia tinha um aspecto forte do bronze polido E a voz desse homem ressoava como o rumor de uma multidão E ele era nada mais E ele era nada mais nada menos do que o arcanjo Miguel Foi assim Todo o exército que estava junto com o profeta Daniel ficou com tanto medo Eles não viram o arcanjo Mas sentiram que alguém muito forte e poderoso estava vindo ao encontro deles E fugiram para se esconder Daniel ficou sozinho contemplando a aparição grandiosa do arcanjo São Miguel As forças do profeta Daniel o abandonaram Ele ficou com tanto medo Mas foi um susto tão grande Que ele quase desmaiou Caiu por terra Mas o arcanjo bondosamente Tocou Daniel com a mão E o ajudou a se levantar São Miguel disse Daniel Homem de predileção Presta atenção as palavras Que eu vou lhe dirigir Levanta-te Porque eu tenho uma mensagem para te contar Eu só E ele disse também Que a paz esteja contigo Coragem Coragem E foi assim que Deus ouviu a oração do profeta Daniel E enviou São Miguel arcanjo Para defender o povo de Deus O Daniel ficou com medo, né? É É Quando ele viu o anjo que ele falou É Sustou Sustou Quase Desmaiou É Mas precisou São Miguel Tocar no Daniel Para não ter medo, garoto Olha só Você orou E Deus ouviu a sua oração Quando nós oramos Deus ouve a nossa oração São Miguel arcanjo Rogério por nós Oi, gente Estamos começando hoje Uma nova série Rezando como salmos Você vai gostar Vamos lá Você já ouviu a palavra salmos? Bom, eu sei que está na Bíblia Mas o que significa essa palavra? Vamos descobrir? Sim Os salmos são orações Que nos ajudam a ficar mais perto de Deus No tempo em que os salmos foram escritos Eram comuns serem acompanhados por uma harpa Um instrumento musical Vamos aprender a rezar um pedacinho do salmo Com historinhas feitas especialmente para você Sim O Senhor é meu pastor Nada me faltará Aprendi esse pequeno pedaço do salmo Com a história de um menino Que brincando com seus animais de brinquedos Viu que além de dinossauros Pachorros E outros Tinha também uma ovelhinha E sua mãe lhe ensinou Que a ovelha é o animal que mais sabe reconhecer a voz de pastor E isso nos faz lembrar do nosso Deus Que cuida de nós Como o pastor cuida das suas ovelhas Que susto essa ovelhinha me deu Ela apareceu aqui do nada Bom, se a ovelha é o animal que mais reconhece a voz de seu pastor Também quero aprender com ela A escutar a voz de Deus Jesus, ajuda-me a ouvir tua voz Que sempre me ensina a amar e perdoar os que precisam Eu quero ser uma ovelha do teu rebanho Amém Até a próxima pessoal O Senhor toma pela mão o pobre e o necessitado Ele os levanta e o abençoa Senhor, dá-nos a sua bênção Queremos sempre a sua ajuda Amém É hora de celebrar a presença de tantas crianças no nosso cantinho Vamos conhecer nossos amigos? Mariane Gaidade é esta linda menina Que tem 5 anos e mora em Ibiúna, São Paulo Alice Silva em Esta Ela é coroinha da sua igreja E tem 7 anos e mora em Bauru, São Paulo Mariana Viana de Almeida É esta linda princesa de vestido rosa Ela mora em São Bento do Una, no Pernambuco Alice Ferreira Maia É esta florzinha que mora em Brumadinho, Minas Gerais Essas duas bonequinhas são Emanuele Malheiro Cavalcante Benite de 4 aninhos e Micaele Malheiro Cavalcante Benite de 10 meses Elas moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Benjamim da Silva Pereira tem 4 anos e mora em Recife, no Pernambuco Muito obrigada pela participação E se você quiser enviar sua foto Acesse nosso site Kids.cancionnova.com Lá tem todas as informações Conheça mais novidades sobre o cantinho no nosso Face Facebook.com.br Canção Nova Kids E se quiser enviar uma cartinha ou desenho Escreva para Caixa Postal 57 CEP 12630 Traço 000 Cachoeira Paulista, São Paulo Vem brincar com a gente Vem viver diferente Uma nova canção Vamos te ensinar Pra vencer desafios Encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer Ser de Deus em dor Vem pra cá Vamos lá A hora é agora Vamos lutar Sem desanimar Junto chegar Ao nosso lugar Cantinho da criança Eu senti oiau Sem desanimar Eu senti o dia